Olá meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, nesta manhã, né, dando uma passadinha e estou indo lá tratar dos peixinhos, né, e vou aproveitar, mostrar para vocês como ficou o aerador que o meu esposo fez para os peixinhos, para oxigenar a água, como está funcionando e como está o nosso laguinho, tá bom? Nossa represinha, graças a Deus, Deus está abençoando, está bonitinho, e quero mostrar como ele pôs para ajudar a oxigenar a água, né, como que está funcionando, está super bem, acompanha aí que eu vou mostrar para vocês, ok? Vamos ver também os peixinhos, se eles estão comendo bem, que eu ainda não filmei nenhuma vez, né, a reação deles na ração. Vamos ver. Então, né, vamos lá, né, ver como está a oxigenação, como está funcionando o trabalho que o meu esposo fez, já tem vídeo aí que eu postei, né, como que ele fez para ajudar, funcionou super bem, no começo que a gente trouxe os peixinhos para cá, morreu vários, morreu muito, né, a gente teve prejuízo, né, com a chegada deles, estresse de viagem, mas graças a Deus já parou. Olha aqui, ó, a água fica borbolhando desse jeito, né, ele pôs a saída de três canos, esse movimento aqui é somente com a força da água e o ar desce de lá, ele furou, fez uns furos que eu não entendo, né, quem querer saber como ficou, procura aí como ficou, no vídeo que está, como ficou o aerador que o meu esposo fez, né, ficou desse jeito, veja, ó, o tempo todo assim, e ele pôs três pontas de cano assim, de forma que o lago fica assim, nas três pontas, né, não falta ar. Corre a água aí e o ar junto, mas o aerador que ele fez, mesmo se não pôr a água para correr, ele vai continuar, ele fez uma maquininha, uma bombinha que bombeia, né, mecanicamente, só com a força da água, que ele vai tirar a água para o outro tanque, né, mas vai usar para de lá bombear e mandar o ar, né, e olha, fica direto assim, é uma maravilha. Fica, a água sempre está movimentando, deixa eu mostrar outra ponta lá, ele pôs três pontas de cano, três cano, e está funcionando bom, né, que eu pus aí, né, e falei que logo ele vai pôr o passo a passo de como ele fez, foi usando, né, peça, peça de ferro velho, peça descartável mesmo, olha como funciona, está super bem, e a água está bonita também, está muito bem, o rapaz que acompanha veio tirar a medida aqui do PH, está muito bem, graças a Deus. Então, está assim, né, o nosso trabalho, quem trabalha alcança vitória, né, quem, assim se diz, quem cedo madruga, Deus ajuda, né, porque muitas vezes ficamos só de braços cruzados esperando, não, tem que trabalhar, tem que batalhar, é isso aí. Já jogou a ração para os peixes? Joguei, mas agora os gatos também não. Ele jogou, não apareceu nenhum peixinho, né, deve ser porque está de manhã, e o horário deles alimentar, né, eles ainda não tem, assim, um horário bem adaptado, então não pulou nenhum, para a gente ver. É isso aí, né, a passadinha de hoje, mostrando aqui, né, aproveitando para acompanhar ele jogando a ração, joga mais um punhadinho aí, vamos ver como é que é. E ele jogou ali, vamos ver se vai aparecer algum, né, mas está muito quieto, quando ele está com fome, eles pulam aí, rápido ele se alimenta, aqui não apareceu, está tudo para o fundo da água, está vendo? É isso aí, né, o registro desta manhã, e muito obrigado, até a próxima passada, até o próximo vídeo, é isso aí que eu passei para mostrar para vocês, sem sucesso, porque os peixes não apareceram para vir comer, tá bom? Eles aparecem mais tarde, porque está acostumado a comer à tarde, e a gente está tentando mudar para a parte da manhã, né, porque o dia é longo, mas é isso aí, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.